Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, reverência, reverência, reverência. Minha amiga, te inscreve no canal. Meu amigo, te inscreve no canal, dá um like no canal do Faria, do Germano Filho. Cada vez mais forte. Crescendo graças a você, minha amiga, você, meu amigo. Estamos com quase 207 mil inscritos. E o nosso objetivo é chegar a 210 mil inscritos. Faltam 3 mil. E vocês são capazes disso. Fim do drama? Fim do drama? Fim do drama foi dado o passo decisivo. O passo decisivo foi dado. Antes eu quero dizer que Gimo é qualidade comprovada. Gimo, qualidade comprovada. KTO.com brinca, te inscreve, te diverte. KTO.com, onde a diversão acontece. ZAPEI, IPVA atrasado, licenciamento atrasado, multas de trânsito pendente. A ZAPEI resolve pra você. E usando o cupom farinha de 25, tem 25% de desconto nas taxas. ZAPEI. Centauro, a mais importante loja esportiva do Brasil. Marquespan, mais de 12 milhões de pães fabricados por dia. Marquespan, a maior fábrica de pão francês do Brasil. Marquespan, a maior fabricante de pão francês do mundo. Marquespan, pra nós, o pão é sagrado. Fim do drama. Gente, nós estamos aguardando para qualquer momento o ok para podermos voltar a fazer as nossas lives, a fazer as nossas transmissões. Como todos sabem, no domingo sofremos uma penalidade, pelo que não cometemos nenhuma irregularidade. Mas sofremos, tá bem, por parte da empresa detentora dos direitos do Campeonato Brasileiro, a Rede Globo de Televisão. Estamos no aguardo e encaminhamos à emissora uma carta colocando ali a nossa solicitação para que o canal seja liberado. Liberado para que possamos fazer o que sabemos e gostamos de fazer para você e por você, a transmissão de jogos do Grêmio. O passo decisivo foi dado. Aguardemos agora o que irá acontecer. Estamos aguardando para qualquer momento. A carta, a correspondência, o ofício já foi enviado. Já se encontra com os responsáveis. E como somos sabedores de que nada cometemos de nenhuma arbitrariedade, nenhuma irregularidade, absolutamente nada, estamos, por uma questão de justiça, por uma questão de clareza, transparência, estamos aguardando que a qualquer momento recebamos o ok, ok. As lives poderão ser retomadas. Os jogos do Grêmio, que cada dia aumenta a nossa audiência, graças a você, a vocês, poderão ser novamente realizados. É só o que nós queremos, poder voltar a trabalhar, poder voltar a fazer o nosso melhor, poder fazer o nosso máximo, poder fazer atender você, minha amiga, meu amigo, em Porto Alegre, no Rio Grande, no Brasil e no mundo. Esse, o canal do Farid Germano Filho, é um canal 100% gremista, para gremistas. A maior, indiscutivelmente, torcida do Rio Grande, de cada 10 gaúchos, 7 são gremistas. A maior torcida, pesquisa da última semana, a maior pesquisa, segundo o Datafolha, o Grêmio é a maior torcida, a maior torcida, a maior torcida fora do eixo Rio-São Paulo. Respeitem o Grêmio, respeitem a sua torcida. Nós só queremos justiça e estamos aguardando que a justiça seja feita o mais rápido possível e temos certeza do bom senso e de que isso ocorrerá a qualquer momento, ou nas próximas horas, nos próximos minutos, ou, quem sabe, nos próximos dias, para que possamos fazer já a transmissão de Grêmio e Cuiabá no próximo domingo na Arena. Tá bom, pessoal? É Deus no comando sempre e não se briga nunca, nunca, nunca com a notícia.